O carro em que estava uma cirurgia dentista de 24 anos e um motorista de aplicativo de 33 anos foi arrastado por cerca de 50 metros na rodovia Anchieta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as duas vítimas morreram no local do acidente, após o veículo ficar esmagado entre duas carretas na altura de Cubatão, São Paulo. O caminhoneiro de 54 anos, que bateu na traseira do veículo em que estavam as vítimas, foi preso por ter escapado da balança de pesagem. De acordo com a SSP, foi constatado que o caminhão envolvido em um acidente possivelmente estava com sobrepeso e por isso houve fuga da balança. O veículo do modelo Rodotrem carregava aproximadamente 45 toneladas de soja. Quando prensou o carro das vítimas, Stephanie Oliveira e o motorista de aplicativo ficaram presos às ferragens e morreram no local. Os policiais militares que atenderam a ocorrência realizaram o teste do bafômetro nos motoristas dos veículos envolvidos no acidente, mas eles não estavam sob efeito de álcool. Uma perícia foi solicitada ao local e o motorista foi conduzido à delegacia, onde foi autuado na sexta-feira. O caso foi registrado como homicídio no 3º Distrito Policial de Cubatão. Stephanie Oliveira, uma das vítimas fatais, que estava no carro esmagado por duas carretas na Vila Anchieta, na altura de Cubatão, cidade em que morava. Segundo o apurado pelo G1, ela havia saído de São Paulo e retornava para casa quando aconteceu o acidente. Obrigado. 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 Obrigado.